Oi, tudo bem? A pergunta que sempre fica é, por que os municípios de todo o Brasil de norte a sul não utilizam a lei de incentivo como estratégia válida para buscarem recursos? Será que a lei de incentivo proporciona aos municípios algumas opções de captação que são muito bem necessárias? Olha só, agora no ano de 2023, o município de São José do Rio Preto, ele fez uma captação no Ministério da Pesca e Aquicultura para a realização do Aquishow. Parabéns! Um evento voltado à questão aquícola. Para quem não sabe, a aquicultura é um tipo de prática que ela é, conforme o Google diz, é o cultivo de organismos aquáticos, peixes, crustáceos, moluscos, algas, répteis e qualquer outra forma de vida aquática. Legal! O valor R$ 300 mil, que veio do orçamento de extra emenda. Interessante! Parabéns! Vai ser, com certeza, um grande evento na cidade de São José do Rio Preto. Só que essa cidade tem um potencial na lei de incentivo à cultura, aproximadamente, conforme dados do ano passado, de outubro de 2022, de R$ 65 milhões ano. Ano passado, foi utilizado apenas R$ 4 milhões e a prefeitura nunca captou recursos através dessa estratégia, que daria para atender a esse evento e muito mais do que isso. Você entendeu? Eu... 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 Obrigado.